Você acha que a polícia é preconceituosa, mano? Eu acho que é uma cultura... Sabe quando o pessoal fala do racismo estrutural? Sim, sim. Que já tá dentro da pessoa, a pessoa nem percebe que ela é racista. Eu acho que foi desenvolvida no Brasil uma cultura policial de agressividade estrutural. Então, eu acho que a polícia brasileira é um pouco agressiva... Eu tenho que falar um pouco, né? Um pouco agressiva, sim, estruturalmente, por uma cultura. E acho que a população já tem esse medo porque sabe que vai vir forte. Então, assim, e eu te falo qual que é a minha principal missão que eu tenho hoje no canal do YouTube. Já que o canal virou sucesso, eu virei tipo um artistazinho, né? Você virou o Batman do YouTube. O Batman. Robin, se prepara que eu tô chegando. Não, Pantera. Pantera Negra é melhor, né? Pantera Negra da Leste, o pessoal fala. Pantera Negra da Leste. Cadê o seu Robin? Então, Robin... Se prepara, cara. Robin, o Robin dele tá ali, né? Vai ficar ruim hoje, hein? Então, assim, eu acho que é uma mistura de cultura errada. Mas, assim, tem que ter medo. Tem que ter medo. E o canal, ele tenta pregar uma... Eu vou chamar de polícia limpa. Polícia limpa. Senhores policiais, todos, levam a reflexão. Por que eu preciso usar palavrão nas frases? Por que eu preciso falar... Vai pra parede, fulano. Vai pra parede seu isso. Vai pra parede seu aquilo, tal. Uma vez o ladrão falou assim pra mim... Um policial falou isso pra mim, chamava Ramos, um investigador. É vivo ainda o Raminho? Puta investigador. Ele viu um parceiro dele abordando, te falando palavrão. Ele chamou o cara, ele é mais antigo, né? Ele falou, ô, parceiro, deixa eu te falar uma coisa. Se você tá querendo demonstrar firmeza, tá querendo demonstrar pulso com palavrão, você tá se nivelando com o criminoso. Porque, assim, a hora que eu falo pra você, vai tomar lá naquele lugar... Eu falo, é lá, amor. Você vai você. É burroca, mano. Vai você. Entendeu? Agora se eu falo, boa tarde, polícia, preciso do seu documento, teve um assalto aqui perto, vou te revistar, não vou. Se eu não te der uma abertura, usar um português normal e cumprir a lei, você se sente muito mais enquadrado, só que depois você vai se sentir protegido. Protegido. Eita porra. Fudeu. Eita porra. Mas você tem esse método desde, quando você entrou, tá na polícia, ou na rua você foi vendo e... E aprendendo e educando que não é dessa forma. Eu sou meio falastrão, entendeu? Eu sou meio piadista, meio falastrão. Então, assim, e eu gosto de conversar. E eu tomei muita porrada porque eu sou negro, eu sou preto. Então eu já tinha apanhado muito da polícia. Você já tomou vários mãos pra cabeça. Eu contei a história que eu me dei bem. Tem mais umas 30 que eu me dei mal, aqui, ali, em todos os lugares, entendeu? E eu sofri abordagens que eu acho que foram injustas, que foram pesadas. Vários tipos de racismo. Sem mimimi, sabe? Aquele racismo. Só o cara chegou negão, roubou a moto aonde? Nossa. Caralho. Desculpa. Não, pode falar caralho. Pode falar caralho? Tá liberado. Caralho, piroca, buceta, filho da puta. Aí sim. Não tem aquela censura na TV, né? Não tem, caralho. É foda-se. Então, assim... Não me prende, cara. Imagina. É assim, como eu sofri muita, eu tomei muita, porra, eu sei como é que dói, entendeu? Então, quando eu fui pra ponta da linha, quando inverteu o jogo e eu era o policial, eu sei que eu não gostava. Eu só fiz aquilo que me ensinaram e tirei a parte ruim. Sabe? Mas assim, ah, você sempre foi bonzinho, você nunca deu uns gritos, nunca perdeu. Também conta a história, né? Da Cunha. Verdade. Entendeu? Então, assim, tem pegada também que fica nervosa. Acontece de tudo. Mas, assim, existe uma linha de conduta. Exceção, né? Desvio. Acontece. Mas você tem um padrão de trabalho.